Música Boa tarde, Maria Lucione Gomes Ferreira, eu nasci na cidade de Timbaúba, Pernambuco. Era cidade pequena? Era cidade pequena, pequenininha, só tinha um cinema, uma igreja, eram essas coisas que tinha na cidade, tudo muito pequeno, onde as pessoas conheciam, conhecia a gente, a filha do seu, a neta do seu Bernardo, a filha do seu Bernardo, era assim que conhecia, não pelo nome da gente. Meus avós eram, bom, quando minha mãe casou com meu pai, nós fomos morar com os pais dos meus pais, meus avós. Então a gente morava já na cidade, era o seu Manuel e a dona Davina. Hoje eu tenho a minha avó paterna e meu avô infelizmente morreu, mas eu era o xodó dele. Era aquele que me levava na escola, sabe, que não deixava meu pai me bater. Sempre quando a gente era a hora da, tinha aquela mesona grande que na hora da janta e do almoço tinha que estar a família toda reunida. E eu sempre sentava na perna dele, no colo dele, só almoçava no colo dele. Então eu tenho uma recordação assim muito boa do meu avô, pai do meu pai. Bom, meu pai, quando a gente morava em Timbaúba, meu pai era sapateiro, né, fazia, fabricava sapato e minha mãe costureira. Quando foi no ano de 72, meu pai resolveu vir para São Paulo, para a gente ter uma vida melhor, né. Eu gostava muito de brincar na rua com a molecada. Eu sempre fui menina, mas eu brincava mais no meio dos meninos. No colégio eu jogava também, né, jogava vôlei. No colégio participava da fanfarra. Gostava muito de desfilar sete de setembro. Desde pequena que meu avô me levava para os palanques, fazia música para me cantar. Então eu sempre fazia campanha. Só que na minha casa, mesmo dos meus irmãos, a única que saiu mais para a politicagem foi eu. O resto não gosta. E eu ainda acho que eu fiz muito pouco pela mulher eletricitária. Eu deveria ter feito bem mais. Só que eu não tive muito apoio até então daquela diretoria, tá. Porque nós éramos 24 diretores, então eram 23 homens e só eu de mulher. Tínhamos que ser, só os homens que iam para Brasília fazer um trabalho? Não, a constituição é de todo mundo. E a maioria da população brasileira é mulher. O que tenho que falar, eu falo. Gosto se gostou. Às vezes se eu falar alguma coisa que eu acho que eu fui rude com a pessoa, eu me arrependo, posso voltar, pedir desculpa, mas não retiro. Só assim, falou, falou. Tchau, tchau.